Olá pessoal, hoje eu vou te mostrar o vídeo do Justice League Action, que é da coleção dos meninos do McDonald's Feliz e da Super Hero Girls, que é das meninas. O Davi vai mostrar o brinde dos meninos e eu mostro das meninas, tá bom? O primeiro que o Davi pegou foi o Superman, ele tem um botãozinho do lado, mostra pro pessoal o Davi, botãozinho, aqui ó, aqui o botãozinho que é onde você vai ligar Eu sei, mas mãe, só que gira o braço também, viu? É, gira o braço, ele é bem bonitinho, é durinho, com um plástico duro E todos vêm com o adesivinho. Nossa, são dois tipos de empenho. Não, empenho não fica, porque ele tá de capa e o barulho aqui ele tá E o adesivinho dele, do Super Homem, ó, a gente já testou, é muito bom, colamos na mão do Davi Eu vou mostrar uma da menina agora. Não, mas mãe, agora primeiro nós trouxemos os meninos, depois das meninas tudo Não, vamos fazer, misturar. Ah, não. Então tá, vai, então Aí o próximo, então, dos meninos, é o Batman Que vem com o adesivo aqui A gente vai chamar a produção pra gente colar o adesivo, tá? Na mão da produção Produção! Venha Vem a produção, nós vamos colar Pra mostrar como que cola, né? Tem uma colinha meio difícil aqui, né, gente? Aqui, ó, puxa o branquinho Aí, vamos colar Assim, ó Aí passa o dedo em cima Para colar E ele é bom que ele cola bem coladinho Assim Aí depois tira devagarzinho O plástico Vamos ver se tá colando Ai, não Espera aí No Super Homem, parece que foi mais fácil, né? Olha que legal, gente É muito bonitinho, né? O brinde do Homem Aran Não, mas calma, gente Tem que ser um Batman ainda Do Batman Ele vem com o botãozinho aqui atrás E vem com as lancinhas Que você vai colocar Aqui, ó Na mãozinha Na mãozinha dele Ó Esse aqui Agora Esse outro É o Green É Green Arrow Será que fala? Arco Verde? Olha, mãe, consegui Conseguiu Ó O adesivo dele Mostra pro pessoal Então como que faz Pra cor E atrás Você viu que ele tem também, né, Davi? Uhum Ó, vai colocar o arco E atrás tem um botão Que dispara A lança O arco Quer ver? E tem E tem Esses dois eu acho que saem Não sai? Esse vermelho E esse amarelo Lá vai apertar No capricho Ó, deixa eu ver Eu acho que sai, ó Aí se quiser mudar de cor Dá pra mudar O arco verde Mostra um com o arco colorido Agora tira o arco colorido Ai, deixa eu desligar o homem O super homem Que ele tá fazendo barulho Vamos sentar pra montar Assim no exercício Aí o outro Pode ser o outro agora? Pode O outro é o Homem Relaxo Esse também vem também Com a tatuagem É, com a tatuagem E agora vamos fazer O que vamos fazer? O que ele faz, Davi? Estica a mão Estica a mão Não, não estica Ele mexe a mão Estica o pescoço Só que ele é meio duro Viu? Pronto 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 Prazer Essa caiu Esse daqui é o Hulk Hulkman Não sei se é assim que fala Viu, gente E ele bate Boa Ele voa, né? Agora é o próximo Das meninas Das meninas Ai Ai, você não quer falar Qual que você gostou mais Dos meninos? Do Batman Ah, do Batman Tá Essa aqui é a Batgirl E também vem com A tatuagem dela Ó, a botinha A tatuagem Que bonita Ah, a tatuagem Nossa, tem que mostrar Mais devagar As pessoas não estão Conseguindo ver Ó, o cabelinho dela É vermelhinho Tá, gente? Depois tem a Supergirl E também Deixa eu tirar aqui O que eu mostro O desirinho O desirinho O desirinho Olha o cabelinho O loirinho É Vem de botinha vermelha Que combina Com a saia O próximo Das meninas É Quem quer Essa aqui Vamos ver Vamos ver Dessa mulher maravilha Pela roupa Olha É o plástico Proteção É a mulher maravilha O plástico Não tem proteção O desirinho Ai, o cabelinho dela Que bonito E eu vou tirar O plástico Que é em proteção Mesmo É o plástico Que vem de proteção O cabelinho É roxo Com preto Ai Ó É cabelinho Molinho Tipo de boneca Barbie Mesmo Bem bonita Ai o próximo É a katana Que é a bonequinha do japão E vem com a tatuagem Ó É A bonequinha do japão Agora o próximo Botinha branca Botinha branca E a próxima E a última Né É Não Deixa eu tirar o plástico Quer que eu mostro o adesivo Aqui a bonequinha A bonequinha com a asinha neon Ai o cabelinho dela Cor bonita E o próximo E a tatuagem Aí gente Acabou os brindes de hoje A minha bonequinha preferida Eu acho que foi a japonesinha Né Eu acho A japonesinha E não se esqueça de inscrever no canal E curtir o vídeo E por hoje é só Tchau Tchau Tchau